Muito bem, estamos retornando ao nosso programa Barreiro da Redação, hoje com a nossa convidada Fabiana Oliveira do Rancho Herança e Terra. Conversamos sobre o cavalo, conversamos sobre a paz de Montenegro, sobre a interação, sobre o amor que a nossa gurizada tem pelas tradições, pelo animal, e eu sempre dou um recado hoje e acabar me esquecendo. Todos aqueles que desejam receber o Jornal Progresso gratuitamente, de forma eletrônica, hoje é tudo eletrônico, hoje é tudo eletrônico, não tem como escapar disso, tudo está indo para o eletrônico. Hoje a OAB fez um curso, eu participei, sobre os processos eletrônicos, é uma questão de tempo e o papel vai desaparecer. São 98 milhões de processos em todo o Brasil ativos, centenas de milhares de toneladas de papel, não tem mais como guardar. Em várias, acho que tem só um juízo, 13 mil processos, 15, 20 mil processos, não tem como. Então, também, a leitura vai se dar por meio eletrônico. E quem quiser receber o Jornal Progresso de forma gratuita, toda sexta-feira, faça contato aqui com o Jornal Progresso pessoalmente, ou entre no nosso site, manifeste o seu desejo, dê o seu endereço eletrônico, e gratuitamente você vai receber nas sextas-feiras o Jornal Progresso. O histórico Jornal Progresso, 113 anos. Mas, voltando aqui com a Fabiana, e no nosso último bloco, já vimos coisas maravilhosas sobre os animais, sobre a interação do homem, sobre a ecoterapia, especialmente para as pessoas com necessidades especiais, a nossa escola da APAI, enfim, a Fabiana explicando aqui, pessoal da terceira idade, jovens, pessoas de todas as idades, trabalhando com o cavalo. Por que o cavalo cativa tantas pessoas? Está dentro da gente isso? Eu acho que é o tamanho deles, então, tu olha assim e, não sei, tu pega uma amizade muito grande com o animal. E eles são dóceis também, um animal dócil, dificilmente tem um... Hoje em dia eles batem muita tecla até na hora de fazer a doma dele, né? Chega daquela judiaria que faziam com eles, né? O Pedro Buxa sempre me disse que ele sempre domou o cavalo no pau, e no pau. Um dia ele foi a Santa Catarina e estava lá e também bateu no cavalo, o cavalo não quis subir no trem, né? E aí o rapaz da Santa Catarina disse para ele, olha, eu já vi assim que tu gosta de cavalo, que tu doma bem com o cavalo, que tu anda bem, que tu laça bem, mas queria que tu soubesse. Hoje a doma é racional, não se bate mais o animal, o animal não pode ter medo do dono, ele tem que ter respeito e carinho e amizade. Eu tenho uma égua também, quando eu chego ela já me conhece, já sabe que leva cenoura, que leva açúcar, maçã ela não gosta muito mais, né? Que tem assim um respeito, nunca usei mango, nunca bati no animal. Não precisa ler, não precisa o espora, então, aqueles contos que eu sangrei a espora, nada daquilo é preciso, né? A gente tem que ter abraço, conhecer, aí o animal obedece. O animal vai responder para você o que você faz com ele, né? Não precisa levar chicote, não precisa levar vara, não precisa levar espora, não precisa bater na barriga, nem na virilha, não precisa nada, nada. Um toquezinho de lego, uma puxada no beiço e ele obedece, né? E me parece que essa relação cada vez melhor, né, Fábio? Assim, esses maltratos dos animais estão desaparecendo. Eles estão muito atrás disso, eu acho muito importante, porque o respeito com o animal, né? Nossa, era horrível. E a gente via, nós mesmos, na prefeitura e o prefeito Percival, nós lançamos a lei, aquela da carroça que está, né? A partir dali, Porto Alegre já está terminando também, né? E eu falo, ah, mas aí para que serve o animal? O animal serve para uma opção de coisas, inclusive carroça no interior, mas tal. É que na cidade não se comporta mais com o número de casos que nós temos, é só prejudiar os animais. Claro que é. Então, os cuidados, hoje o tratamento é totalmente diferente. Muito diferente. E ele é um, assim como o cachorro, né? É um animal que acaba praticamente sendo domesticado. É. Não precisa de violência nem nada. Claro, no início, a doma racional é justamente isso, né, Fábio? É a corda, é o redondel, é a aproximação com o animal, né? Eles não davam nem tempo para o animal, né? Eles botavam lá para dentro de um piquete, já amarravam, já derrubavam, já... E batiam e deixavam. Eles não davam nem do animal saber o que estava acontecendo com ele, né? Exatamente. É, hoje não é assim. Hoje é bem diferente. E, infelizmente... E é incrível, tu vê, assim, tu pega, já chegou lá animais, assim, nossa, eles não podiam nem enxergar as pessoas. Tu largava lá dentro, voava para tudo que era lado. E coisa assim, de dois dias o animal já estava vindo ao encontro do domador, né? Isso é muito importante. Esse trabalho, assim, com... Isso em toda a... E em toda a relação com os animais, com o cachorro também, assim... É, e é bom que até nas escolas hoje eles batem muita tecla com as crianças, né? Isso é muito bom também. É, essa educação que a gente tem, a ecologia, o tratamento... Isso ajuda muito. Mas isso é uma coisa, assim, que a gente não tinha, né? Eu era um menino, um menino que não tinha funda, que não tinha uma arma para matar. Ah, mas aquele guri não é de nada, né? E hoje dá um tiro, um fundaço... Nem vê mais. Mas hoje, se alguém mata um passarinho, e os passarinhos estão atrevidos, já caminham. Eu sei que lá nos dois escritórios, lá, a gente deixa comida para os passarinhos e tal, e de manhã, aquela festa ali, nem deu mais bola para a gente. Caminham juntos, estão juntos com as pessoas ali, né? O que é uma coisa muito importante, né? Essa interação. E a gente vendo, Fábio, animais que a gente não vinha mais. Passarinhos que a gente não vinha mais. Voltando, retornando, né? Hoje não tem mais gaiolas, dificilmente tem mais gaiolas. O que tem hoje é que você tem um passarinho mais bonito, livre. Ele vem ali, tu tem um alimentador, assim, que bota qualquer coisa, bota água, e os animais, eles têm um passarinho ali. É, sim. Não precisa mais ter gaiola, não precisa ter mais prisão, nem coisa nenhuma. Assim os cavalos também, né? O tratamento do cavalo. Só que dá despesa também, né, Fábio? Dá, bastante. Veterinários lá, o animal também. Quanto tempo dura um cavalo? Ah, ele dura uns 30 anos. 30 anos. Mas chega uma idade, ele já não serve mais para montaria. Em 25, ele já começa a tropeçar, né? Já é um cavalo mais lerdo, né? E vai se entregando. É, a gente sempre faz assim, a gente procura, a gente vê, porque tem cavalos que nós temos desde o início do rancho lá com a gente, que fazem os passeios. Mas uns já, que a gente já teve que descartar. Então, o que a gente faz? Descartar, que eu te digo, em termos, assim, de não fazer mais passeios com eles, né? Deixar a natureza levar. Deixar eles no campo, livre, né? Com todo o cuidado, né? Porque daí tu tem que cuidar, porque eles não conseguem mais comer sozinhos, eles não enxergam mais muito bem, né? Então, tem, né? Tem que ter um cuidado, porque se tu gosta dele também, tu não vai deixar ele jogado lá no campo, porque daqui a pouco ele cai num buraco, né? Não consegue mais levantar, e aí, né? Pode surgir muitas coisas ruins para ele. Muito bem. E a MOGA também faz um trabalho muito importante, né? A MOGA não tem recursos, não tem campos, mas sempre que pode, se dedica com os animais, né? Isso é uma... Eu sei que, quando tinha algum animal, uma tratada, lá vinha a Luísa, né? Sim. Ninguém que se meta com a Luísa, que olha... Tá certa ela. Tá certa ela, né? Muito bem. Nós tínhamos, inclusive, encontrado um lugar para fazer um hospital dia para esses animais. Não sei se o atual governo continuou, mas nós tínhamos na Avenida Beja Flor, lá com a Zoológica, encontrado um local lá no bairro de São Paulo, e eu não sei como é que ficou aquilo ali, eu não me envolvi mais, mas era muito importante. Hoje o chá da MOGA são competidos, e a gente vê no Face, acompanha no Face, quando tem algum animal precisando de apoio, doação, coisa e tal, né? Então, eu me lembro que a gente fez uma campanha junto com a MOGA, com o prefeito Priscival e eu, e aí conseguimos recursos para a MOGA, mas a MOGA também conseguiu recursos de outros lados. Sim. E falando com a Luísa, esses tempos, tem mais de 3 mil animais em Montenegro já castrados. E a castração é grande isso aí. O canil, como se viu em uma reportagem da Luísa esses tempos, não é o caminho para os animais. Mas, muito bem, nós vamos indo para o final do nosso programa, agradeço aí o apoio do Andres na estrutura, em especial a Fabiana Oliveira, do Rancho Herança e Terra, que está esperando vocês lá para que vocês visitem aquele local aprazível de Montenegro, próximo ao Aeroclube, lá em Estrada Silão Rosa. Fabiana, eu deixo contigo para te fazer as suas manifestações finais. Agradeço em nome do João Batista, do Andres, do Adriano, a tua presença. Seja bem-vinda, é uma pessoa extremamente dedicada às atividades, suas atividades, deu aqui para nós ensinar algumas coisas. E com certeza vai receber vocês muito bem quando visitar lá. Fabiana, tu com a palavra. Isso, qualquer dúvida, a gente tentou esclarecer tudo o que acontece dentro do Rancho Herança, mas qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato lá com nós. A gente está aberto de terças a domingos, e é só chegar lá, que sempre vai ter um pessoal lá, uma equipe para atender vocês. Muito bem. Os amigos, internautas, eu deixo um desejo de um bom fim da semana, que amanhã nós vençamos o Chile, e que se não vencer também não tem importância nenhuma. A Copa já é um sucesso, vamos torcer para que ela continue muito bem, e que o Brasil vá até o fim, que o Brasil seja campeão. E espero vocês na próxima sexta-feira, no mesmo horário, 19 horas, com o nosso programa da redação. Uma boa noite a todos, e muito obrigado pelo apoio, pelo carinho de todos. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto